Ah, já estão aí sentadinhos, esperando eu contar o caso, não é? Hum, o assassinato de Elizabeth Short, também conhecida como Dália Negra. É um dos casos arquivados de Los Angeles mais polêmicos de todos os tempos. Isso porque não foi apenas um terrível crime. Mas foi também complexo, tanto que até hoje não encontraram o assassino. O que também chama a atenção é a audácia do suposto criminoso, que fez o que quis com a polícia e com a imprensa, chegando a enviar cartas e pertences da vítima. É, e embora talvez a gente nunca descubra quem foi o assassino, analisar as evidências e como tudo aconteceu, é tão fascinante quanto era na década de 40. Então, vamos ao que interessa? Vamos lá. No dia 15 de janeiro de 1947, quando encontraram o corpo de Elizabeth Short em Los Angeles, a pessoa que relatou ter visto o corpo foi uma mulher que fazia caminhada pela manhã na companhia do seu filho. É, segundo a mulher, a maneira como o corpo estava a fez pensar que o cadáver era, na verdade, um manequim. Mas depois de olhar atentamente, viu que realmente se tratava de um cadáver. O corpo de Elizabeth simplesmente foi partido ao meio, mais ou menos na altura da cintura. Para piorar, alguns dos seus órgãos, inclusive o intestino, foram colocados sobre suas nádegas. E não acaba aí. Parte dos seios e das coxas foram cortados. E o estômago de Elizabeth estava cheio de fezes, o que indica que ela foi forçada a comê-las antes de morrer. Os ferimentos na face da garota eram os mais assustadores. O rosto de Elizabeth tinha sido cortado dos cantos da boca até quase às orelhas, formando o que é conhecido como sorriso de Glasgow. E como o corpo não tinha sangue e parecia ter sido limpo, a polícia deduziu que Elizabeth foi morta em outro lugar. E, posteriormente, seu cadáver foi desovado no local. Perto do corpo, os detetives notaram uma pegada. E um saco de cimento com vestígios de sangue tinha sido usado para transportar a jovem morta até o terreno baldio. A polícia de Los Angeles logo entrou em contato com o FBI para ajudar a identificar o corpo, pesquisando em seu banco de dados de impressões digitais. As impressões digitais de Elizabeth Short apareceram rapidamente porque ela tinha se candidatado a um emprego no exército dos Estados Unidos, na Califórnia, alguns anos antes de morrer. Suas digitais também foram registradas quando foi presa por consumir álcool antes, quando era menor de idade. O FBI também teve acesso à sua fotografia na prisão e a forneceu à imprensa para que pudesse publicar e ajudar na investigação. Só que a reação da imprensa não foi exatamente uma ajuda. Começaram a surgir manchetes dizendo que Elizabeth conhecia pelo menos 50 homens no momento de sua morte e pelo menos 25 deles foram vistos com ela nos 60 dias anteriores à sua morte, insinuando que ela fosse, digamos assim, uma provocadora de homens. O nome dela foi dado como Dália Negra. Fazia referência a um famoso filme da época chamado A Dália Azul. No caso do filme, uma mulher é flagrada pelo marido com um amante e ele ameaça matá-la. Mas pensa duas vezes e desiste. Dias depois, ela parece morta e o marido era o principal suspeito. Já o termo negra foi dado devido à sua preferência por usar roupas pretas. Bom, além disso, muitas pessoas e alguns veículos de comunicação espalharam o boato de que ela era uma prostituta, enquanto outros afirmavam, sem fundamento, que a moça gostava de provocar os homens porque era lésbica. Ou seja, além de Elizabeth ter sido brutalmente assassinada, a imprensa não a colocou como uma vítima, mas sim como uma pessoa que estava respondendo por seus atos. Cerca de uma semana depois do assassinato, um jornal recebeu um telefonema de um homem que dizia ser o assassino e afirmou que mandaria os pertences de Elizabeth pelo correio. E de fato, de fato, dias depois foi enviado um envelope com a certidão de nascimento de Elizabeth, o cartão do Seguro Social e uma agenda de endereços com o nome Mark Hansen na capa. Além disso, diversas cartas foram enviadas para os jornais e indicavam o local e hora onde a polícia poderia encontrar o criminoso. Foram várias cartas enviadas à imprensa, mas acredita-se que eram engraçadinhos, tentando ganhar algum tipo de fama. Em certo momento, a polícia de Los Angeles chegou a colocar 750 investigadores no caso e entrevistou mais de 150 suspeitos de ter cometido o assassinato. Além de atrapalhar as investigações, entregando as cartas para a polícia, a imprensa começou a fazer associação do crime com outros casos, como o assassino do batom, lembram? Mas os perfis das vítimas e os locais das cenas dos crimes não eram compatíveis e logo essas relações foram descartadas. O caso nunca foi resolvido e é considerado um dos maiores mistérios de Los Angeles. As cartas e pistas enviadas para os jornais nunca ajudaram a encontrar o bandido. Muito pelo contrário, elas atrapalharam as investigações. Até hoje ninguém sabe quem matou Elizabeth Short, mas algumas pessoas têm suspeitas. Em 1999, pouco depois da morte do pai do detetive Steve Holden, antes dele morrer, ele estava vasculhando os pertences do pai quando encontrou duas fotos de uma mulher muito parecida com Elizabeth. Achando estranho, Steve resolveu investigar seu próprio pai, mesmo depois de morto. Ele conseguiu acesso aos arquivos da investigação e pediu para que um especialista em caligrafia comparasse as amostras da escrita do seu pai com algumas cartas manuscritas que foram enviadas à imprensa. A análise até encontrou uma forte possibilidade de que a caligrafia do seu pai fosse compatível. Mas os resultados não foram conclusivos. Segundo Steve, Steve, o fato de que seu pai era médico também explica por que o corpo foi cortado com tanta perfeição. Além disso, Steve também encontrou uma pasta cheia de recibos de uma obra feita em sua casa. Um desses recibos, que tinha sido datado alguns dias antes do assassinato, era da compra de sacos de cimento da mesma marca do saco que foi encontrado na cena do crime. Steve Rohnel compilou todas as suas evidências em um livro de 2003, chamado Black Dahlia Avenger, The True Story. Steve também disse que encontrou detalhes de dezenas de outros assassinatos que poderiam estar ligados a seu pai, fazendo dele não apenas o assassino da Dahlia Negra, mas um serial killer perturbador. Um policial de Los Angeles chegou a analisar a investigação de Steve e disse que, se seu pai estivesse vivo, provavelmente seria acusado pelo assassinato de Elizabeth Short. Mais recentemente, uma escritora, em 2017, uma escritora britânica, chamada Pugh Itwell, publicou um livro onde diz que finalmente resolveu o crime. Na obra, ela afirma que o assassino foi Leslie Dillon, um homem que a polícia considerou brevemente o principal suspeito, mas depois descartou a hipótese. Essa teoria diz que Dillon matou Elizabeth, a mando de Mark Hansen, um homem que era dono de uma boate e que seu nome estava escrito na capa da agenda de Elizabeth, enviada à imprensa. Hansen era outro suspeito, que acabou sendo dispensado e alegou à polícia que tinha dado a agenda de presente para Elizabeth. Ela teria passado algumas noites com Hansen e ele foi uma das últimas pessoas que falaram com ela antes da sua morte, em um telefonema no dia 8 de janeiro. A autora do livro alega que Hansen estava apaixonado por Elizabeth, mas quando foi rejeitado, contratou Leslie Dillon para colocar fim em sua vida. Leslie Dillon já tinha trabalhado como assistente de agente funerário, onde poderia ter aprendido a sangrar um corpo até secar. Apesar de todas as evidências, Dillon nunca foi acusado do crime. Ele foi libertado devido aos laços de Mark Hansen com alguns dos policiais de Los Angeles. E mesmo que as duas teorias façam muito sentido, infelizmente, a maioria dos envolvidos nas investigações do assassinato já estão mortos e muito provavelmente o crime nunca será solucionado. Esse é o pouco que eu sei sobre o caso da Dália Negra. Um abraço para você e até o próximo caso. Tchau.